E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise de três joguinhos aí que temos do Campeonato Carioca Macaé, Fluminense, Vasco e Madureira e também Volta Redonda e Rezende, beleza galera? Antes de eu passar minha opinião pra vocês, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Esse aqui é um canal novo, então é muito importante que você esteja inscrito E ative as notificações pra receber todos os vídeos do canal, beleza galera? Nós temos aqui a primeira partida, que é o Macaé contra a equipe do Fluminense É um jogo que vai acontecer às 17h O Fluminense passou o vexame na última partida, onde perdeu por 3x0 da equipe do Volta Redonda Tudo bem que a expulsão atrapalhou, mas quem viu realmente o jogo, viu que o Fluminense não jogou nada O técnico Odair realmente escalou mal E vamos ver se nesse jogo o Fluminense consegue dar a volta por cima e fazer uma boa partida Vai ter pela frente agora um adversário um pouco mais limitado do que o Volta Redonda, que é o Macaé E as odds estão bem baixas aqui a favor do Fluminense Eu pegaria até ao menos 1,5, acreditando que o Fluminense possa vencer por 2 gols de diferença Foi esse preço que eu defini como justo Mas essa odds está bem esticada, o mercado está oferecendo para a gente um menos 1,75 Coisa que eu não pego, lembrando, até porque a lembrança da última partida do Fluminense está bem recente Para esse jogo vai ter a ausência do Egídio E eu não vou fazer nada por enquanto, beleza? Talvez no live, menos 1,5 com a pressão do Fluminense Eu consiga fazer a entrada, mas por enquanto ficar de fora Agora no jogo do Vasco contra o Madureira Até ontem eu tinha comentado sobre essa partida Que eu tinha encontrado valor aqui no menos 1,5 Vasco, a equipe do Madureira tem alguns atletas ali que são da base Com o contrato amador O Vasco tem todos os seus titulares à disposição Nenhum jogador sentiu dores musculares Então uma boa notícia aí para a gente Tem o Cano que está em boa fase, fez 3 gols na última partida Só que de ontem para hoje a odd do Vasco caiu bastante Se a odd do Vasco ontem estava no menos 1,5 a uma odd de 2 Ela agora foi para 1,75 a 1,80 Então abaixou bastante aí Deixa eu ver quantos tics ela caiu 40 tics de ontem para hoje Então eu acabei não vendo mais valor nessa odd do Vasco No HT eu acho que pode ser uma boa Porque o Vasco vem conseguindo jogar bem no primeiro tempo Nós temos uma odd interessante ali No menos 0,75 a 1,90 na 1,88 bet E até se esperar 10 minutos, 5 minutos de jogo Dá para pegar o menos 0,5 no HT O Madureira é sim uma equipe muito limitada Mas essa mudança drástica na odd Faz com que eu não queira pegar esse HT no FT E possa pegar alguma coisa no HT Então dá até para pegar esse menos 0,75 a 1,90 agora Eu deixo aqui como sugestão de aposta para vocês E se der para esperar mais um pouquinho para pegar o menos 0,5 Melhor ainda, beleza galera? Acredito que o Vasco já possa vencer aqui no primeiro tempo No jogo do Volta Redonda contra a equipe do Rezende É um clássico regional, duas equipes que estão em regiões próximas ali Já disputaram jogos importantes recentemente Que faz com que essa partida tenha uma certa rivalidade entre as duas equipes As duas equipes precisam vencer e ainda depender de outros resultados O que complica muito a vida das duas equipes para esse jogo O Volta Redonda é favorito Mas eu acho que o peso da vitória do Fluminense está pesando muito alto aqui O fato do Volta Redonda ter vencido por 3 a 0 o Fluminense Isso implicou consideravelmente nas odds dessa partida Fazendo com que o Volta Redonda tenha odds baixíssimas Não acredito que o Volta Redonda possa golear essa equipe do Rezende Pode até golear Goleou o Fluminense Porque não golearia o Rezende Mas são situações bem diferentes O Fluminense estava mal ali naquele jogo Escalado mal Foi uma péssima escalação Teve um jogador a menos Então o Volta Redonda conseguiu se sobressair diante dessa circunstância Não quer dizer porque golear o Fluminense Vai golear o Rezende também O Rezende apesar de ter uma equipe um pouco mais limitada Mas aquele ali foi um fato aleatório que aconteceu Devido a todas as circunstâncias que eu já falei para vocês Então que não me leva a ver valor aqui no Volta Redonda Ele pode até vencer Com a certa dificuldade Acredito que 1x0 No máximo 2x0 Nós temos a linha do mais 1.25 A favor do Rezende Eu vou avaliar durante o dia Essa possibilidade de entrar nesse mercado É um mercado que Se o Volta Redonda não demorar a fazer gol Dá para buscar fazer uma cobertura Só que é bem complicado Porque a gente não sabe Se o Volta Redonda vai chegar com muita confiança nessa partida E vai fazer um excelente jogo Mais uma vez Então É cautela mesmo Eu acho que a sugestão desse vídeo mesmo Fica pela questão do Vasco No HT E é basicamente isso Beleza? Se vocês tiveram alguma coisa para agregar Coloquem nos comentários E compartilhem esse vídeo com seus amigos Beleza galera? Tamo junto E até o próximo vídeo com análise aqui no canal E até o próximo vídeo com análise aqui no canal E até o próximo vídeo com análise aqui no canal Obrigado.